Cristiano e eu temos ensinado os casais que problema de relacionamento, na verdade, não existe. Não existe problema de casamento, não existe problema de relacionamento. O que as pessoas chamam de problema de casamento, que elas não se entendem, que elas não se dão, olha, a gente está com problema, a gente não consegue dialogar, tem isso, tem aquilo. Os nomes que elas dão aos problemas, chamados problemas de relacionamento, na verdade, é que os dois são problemáticos, mas, ao invés de enxergar seus próprios problemas, insistem em mudar o outro, insistem em tentar apontar os erros do outro e mudar o outro. Ou seja, problema de relacionamento não existe. O que existe são duas pessoas problemáticas, desesperadamente tentando mudar um ao outro. Nós erramos no nosso casamento por 12 anos porque nós cometemos este erro. a Cristiane trazia o problema para mim, os problemas, as reclamações, e eu me achando o melhor marido do mundo, me achando um homem maravilhoso, um marido excelente, só porque eu não bebia, não vivia no bar, porque eu não deixava faltar nada, porque eu não traía, eu achava... Eu sou o melhor marido. Você está reclamando de barriga cheia. Então, eu não enxergava as minhas falhas, os meus problemas, mas enxergava as dela. E ela também só enxergava as minhas. Então, todas as nossas brigas, como a maioria das brigas de casal, são assim, eram assim. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E toda vez que você ouve um você é isso, você é aquilo, obviamente, você tem que se defender, você vai querer se defender e contra-atacar para mostrar que o outro não é tão santinho assim. Então, você fica apontando os erros do outro. Ah, mas você também é isso, você também faz aquilo. Então, por 12 anos nós tentamos fazer isso. Obviamente, não funcionou. A única coisa que nós conseguimos foi, ao final desses 12 anos, ela chegar para mim e falar assim, ó, cansei. Deu. Não quero mais. Eu quero a separação. Ela cansou porque nada se resolvia entre nós. E nada se resolvia porque nenhum dos dois enxergava os próprios problemas. Só os problemas do outro. Então, os casais cometem este erro insistentemente. não funciona, não resolve, acabam o casamento pensando que a pessoa foi a pessoa errada, a pessoa é incompatível, incompatibilidade de gênios, a gente não se entende, etc, etc. Troca de pessoa, casa com outra pessoa só para trocar de problemas. Os problemas vão continuar porque ela não aprendeu nada com os erros no final do primeiro casamento. Ela só aprendeu a trocar de pessoa e fugir dos problemas. Não olha para si. Quando o nosso casamento mudou, quando nós entendemos quais eram os nossos erros e paramos de focar nos erros do outro e focamos nos nossos erros. Só isso. Quando nós fizemos isso, em poucos meses, o que a gente não conseguiu em 12 anos foi resolvido. Parece simples? É. É simples. É simples. Você só tem que fazer. Você tem que abrir mão da sua maneira errada de pensar. Porque se você está tendo problemas recorrentes no casamento que nunca se resolvem, então você está agindo, pensando da forma errada. Você tem que abrir mão dessa maneira de pensar, da maneira de agir que não funciona, e aplicar o que nós estamos falando para você. Não porque nós estamos falando, mas porque é o que está escrito aqui. Jesus falou o que nós estamos falando para você de outra forma. Ele disse, tira a trave do teu olho para você enxergar direito e poder tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Foi isso que Jesus ensinou. E se tão somente os casais aplicassem isso no casamento? As pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso que a gente está falando porque elas pensam que a trave está no olho da outra pessoa. E que ela tem um cisco. Ela pensa assim, meus erros, os meus erros não são tão graves assim quanto do meu marido. Então, ela acaba achando assim, puxa, se eu mudar, ele que vai ganhar. Ele não merece que eu mude. Ele não merece a minha mudança. Então, muitas pessoas acabam entrando nesse argumento falho porque a primeira pessoa que ganha quando você muda é você. Quando você muda, você se torna uma pessoa melhor. você mudando, por que você precisa mudar? Porque tem um problema aí. Você tem uma questão. Você tem um temperamento ruim. Você tem hábitos que fazem mal para o relacionamento. Você não sabe falar. Você não sabe controlar a sua raiva. Você tem um temperamento difícil até para lidar com problemas. Essa pessoa que você é contribui para os erros da outra pessoa. Quando nós tínhamos os nossos problemas, eu pensava assim, eu sou ótima. Eu sou a melhor mulher que existe para o Renato. Eu não tenho, eu não, ele não tem que reclamar de nada de mim. Porque é assim que as pessoas sempre se olham. Elas pensam assim, não, se eu tenho algum erro, é uma coisa pequenininha, é uma coisa, todo mundo erra, né, o ser humano erra. Então, nós sempre pensamos que os nossos erros são bem pequenininhos e que os erros dos outros, principalmente do marido e da esposa, é enorme. E a gente só erra por causa dessa pessoa. Só que a minha, e o meu problema era a minha insegurança, né, eu tinha ciúme do Renato, tinha muito ciúme dele, muito insegura. Eu não sabia que eu era insegura, eu só sabia que eu tinha ciúme. O meu ciúme causava justamente o que eu não queria, que era distância. Então, eu reclamava que ele não me dava atenção, mas ao mesmo tempo eu era ciúme. E a ciúme, ciumenta, ela é o que? Ela é legal? Ela é super legal assim, você gosta de estar com ela? Não, né? Você quer ficar longe da ciumenta, porque ela vê coisa que não existe. Quer dizer, o meu erro atrapalhava um erro que eu reclamava dele. Então, é isso que acontece. O seu erro pode não parecer um erro tão grande assim, poxa, eu sou só ciumenta. Eu sou só ciumenta. Mas o seu ciúme contribui para o afastamento, para a distância, para ele não querer conversar com você, ele não querer estar perto de você, ele querer estar mais com os amigos, ele querer ficar, sabe, em qualquer lugar menos com você. Por isso que Jesus falou da trave. Porque às vezes a gente pensa que aquilo ali é um cisto e não é, é uma coisa que está causando uma coisa pior. Isso que acontece no relacionamento. Então, se você entender isso, você tem que pensar assim, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Parar de ficar pensando no que a pessoa, porque você já sabe, você já falou, todo mundo já sabe o erro da outra pessoa. Mas e o seu? Se você começar a pensar, se avaliar, se enxergar, no mínimo, você vai se conhecer melhor, que foi o que aconteceu comigo, me conheci melhor, descobri que eu tinha inseguranças, que eu tinha raízes, que eu precisava arrancar de mim. Eu mudei para melhor comigo mesma, me tornei uma pessoa melhor para mim e, consequentemente, para o Renato. quando ele mudou, nós sempre falamos que nós reconhecemos que tinha que mudar e nós mudamos. Mas o Renato mudou depois que eu mudei. O Renato não mudou quando nós reconhecemos, porque as mudanças que ele tinha que fazer eram mudanças com o tempo, não ia acontecer assim, mas a minha mudança contribuiu para a mudança dele. De repente, já não era mais difícil para ele me dar atenção, porque eu não estava mais cobrando ela. De repente, ele já estava querendo conversar mais comigo, porque eu não era chatinha mais. Quer dizer, o que eu queria, eu consegui com a minha mudança. Você quase não precisou fazer muita coisa, né? Não, eu fiz algumas, tive que fazer alguns ajustes, mas é verdade, a mudança dela me incentivou a mudar, me incentivou a melhorar. E nós fizemos uma lista, né? Quando nós paramos de fazer o que não funcionava, que era ficar apontando o dedo um para o outro, nós, pela primeira vez em 12 anos, usamos a razão, a inteligência, e paramos de usar os sentimentos, as emoções. Como é que a gente usou a razão? Quando ela falou para mim e eu quero a separação, eu vi o filme do que eu já tinha visto no casamento dos meus pais e tantas pessoas na minha família começando a se repetir no meu casamento. E eu me revoltei, eu falei não, eu não aceito isso. Falei para ela, nunca mais fale essa palavra, eu não vou me separar de você, nós não vamos nos separar, eu não sei como a gente vai resolver, mas a gente vai resolver. Eu me revoltei contra aquilo. Então, foi uma luz que Deus deu na hora, porque nunca ninguém tinha me falado para fazer isso, mas buscando uma luz, Deus deu a direção, olha, faz aí uma lista, coloca aí tudo o que você, todas as suas reclamações a meu respeito e eu vou escrever todas as minhas reclamações a seu respeito. E a gente vai trocar essa lista. E a partir de hoje eu nunca mais vou reclamar de você e nem você de mim. Cada um vai focar na sua própria lista. Simples. Simples. Nós fizemos a lista. A lista dela, as minhas reclamações dela, as dela de mim foram seis reclamações. Seis coisas que eu tinha que mudar. Quando eu somei todas as minhas tinha onze dela. E eu que reclamava. Ela que reclamava mais e eu tinha mais reclamações. Mas a partir dali nós seguimos aquilo. Eu decidi, eu nunca mais vou reclamar de você sobre essas coisas e você nunca mais vai reclamar de mim essas coisas. Cada um de nós tem coisa suficiente na própria vida para mudar e melhorar. Então vamos deixar um ao outro em paz e vamos trabalhar nessas coisas. Nós fizemos isto. E ali eu enxerguei que eu era orgulhoso. Eu enxerguei que eu tinha um problema de raiva. Eu não sabia lidar com a minha raiva. Quando ela provocava a raiva em mim, o que eu fazia? Eu repetia o erro que eu vi no meu pai desde criança. Desde criança eu vi meu pai quando estava com raiva brigado com a minha mãe. Ele fechava a cara para a minha mãe e ficava sem falar com ela por dias, semanas. Então ficava aquele clima dentro de casa. Meu pai e minha mãe dentro da mesma casa sem se falar. Eu odiava aquilo. mas quando eu cresci quando eu me casei mesmo nunca querendo ser igual a ele eu repetia os mesmos erros porque eu não sabia fazer diferente eu não sabia conversar. Eu sentia raiva então eu guardava a raiva e descontava nela com o silêncio. Eu a punia pensava que estava punindo-a com o silêncio. Na verdade eu estava punindo nós dois. Então eu descobri os meus erros olhei para os meus erros olhei que eu tinha que deixar a imagem do meu pai para trás. Os erros do meu pai eu estava repetindo. Eu descobri isso a meu respeito eu não sabia. Eu descobri que eu colocava o trabalho acima da minha esposa. Para mim era mais importante ter sucesso no meu trabalho do que o meu casamento. Eu pensava isso e não entendia que não haveria sucesso no trabalho que poderia compensar o fracasso no casamento. Eu não entendia isso. Então estava tudo bagunçado na minha vida no nosso casamento. Quando eu comecei a olhar para mim e ver onde eu errava e trabalhar em mim então eu vi que eu era um bloco de concreto bruto que precisava ser lapidado. Eu não era tão bom marido assim. Quando eu comecei a mudar isso pouco a pouco então o nosso casamento automaticamente foi mudando. Por quê? Porque não existe problema de casamento. O que existe são duas pessoas problemáticas desesperadamente tentando mudar uma a outra. Quando a gente muda o casamento muda. Se você não muda teu casamento não vai mudar. Esqueça. Desista de ficar cobrando a mudança do outro. Mude você. E ore a Deus. Ah bispo, mas e se só eu mudar? Não pense dessa forma. Se só você mudar você vai ganhar. No mínimo vai reduzir 50% do seu problema de casamento. No mínimo. Se só você mudar. Mas provavelmente o que vai acontecer é com a sua mudança você vai inspirar a outra pessoa a mudar. Porque você parou de cobrar e começou a mostrar. Não falar mas mostrar o que é que deve ser feito e como deve ser feito. Compreenderam? É. E quando você para de cobrar você deixa a pessoa ter o tempo dela. Que foi o que aconteceu com o Renato. O Renato só caiu em si descobriu que ele era orgulhoso que ele tinha tudo isso porque não tinha mais eu pra reclamar. Eu não estava reclamando mais. Eu não estava cobrando mais. Eu não estava criticando ele mais. Sabe? Quando você fica criticando quando você fica apontando o erro da pessoa a pessoa ela cria uma é como se ela tivesse que se defender. Então ela não quer mais olhar ela não quer enxergar mais aquilo nela ela não quer pensar naquilo porque ela tem que se defender de você você está criticando ela. Então ela tem que se defender. Então ela não olha ela não enxerga que ela tem um problema. Mas se você para de criticar você já não fala mais daquele problema e você começa a mudar a pessoa começa a se enxergar. Porque você melhorando nesse casamento no mínimo como eu falei você vai se tornar uma pessoa melhor e essa pessoa que está do seu lado que talvez não esteja mudando em nada vai pensar assim puxa eu vou perder eu vou perder essa esposa esse marido eu tenho que correr atrás eu tenho que me tornar uma pessoa melhor também eu tenho que mudar o que eu posso fazer para não perder? Porque ela não está mais implorando o meu amor ela não está mais correndo atrás de mim eu estou vendo que ela está andando para frente ela está crescendo então essa pessoa ela se sente como se ela estivesse lá atrás quer dizer você não precisou mandar falar nada ela vai se sentir eu estou atrás eu estou para trás eu tenho que correr para chegar no mesmo nível dela então ela começa a se enxergar e começa a mudar e é legal porque a mudança veio dela ela quis mudar então ela não está mudando porque você falou ela agora está mudando porque ela viu ela enxergou que ela precisa mudar então esse é esse é o truque você muda você faz a outra pessoa sentir que ela tem que mudar porque se ela não mudar ela vai poder te perder porque você está mudando perder alguém que está melhorando sempre gostou? que tal ouvir de novo? ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você e não se esqueça de dar o seu like comentar e compartilhar até a próxima tchau 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 Obrigado.